Tarde de sexta-feira, bastante produtiva para a Polícia Militar do 19º BPM, inclusive guarnição do Tenente Neres, conduziu esses dois rapazes acusados de estarem cometendo assaltos em Pedreiras e também na região. Tenente, como foi a abordagem e como a Polícia Militar chegou até os dois acusados? Bom, nós estávamos em incursões na região do aeroporto e da Vila Luiz Carroceiro e nos deparamos com esse rapaz chamado Alain, que nos informaram que ele havia furtado uma moto na noite de segunda-feira lá no aeroporto, em um bar que estava parado, uma pop laranja. No dia seguinte, já cedo, nós conseguimos encontrar a moto. Na casa onde estava a moto, o Alain se encontrava, mas ele correu para o mato, se evadiu do local no momento. Fizemos a condução da moto para cá e já havia sido até trocada a carenagem da moto. Aí, a vítima, ela veio à delegacia, prestou o BO, deu o nome dele. E quando nós o abordamos hoje, falamos com o delegado, ele disse que deveria ser conduzido para cá, para que ele prestasse clarecimento e caso necessário fosse feito algum procedimento contra ele. Em uma outra incursão, já na Vila Luiz Carroceiro, nós encontramos esse indivíduo de vulgo chinesinho, que é oriundo de Lago da Pedra, e também foi acusado e reconhecido por populares pela prática de roubos e furtos de moto na região, na cidade de Pedreiras e Trisidela. E, tendo em vista isso, pesa, segundo informes, pesa sobre ele também um procedimento de homicídio lá em Lago da Pedra, que vai ser averiguado agora pela Polícia Civil. Estamos apresentando os mesmos nesse momento. Era esvelto, rapaz. E essas acusações aí de assalto, roubo, homicídio, como é que é a situação? Para esse negócio aí de acusação aí, eu não ando roubando isso aí. Os caras estão falando aí, dizendo que foi que eu roubei moto e esse negócio aí também de homicídio aí, que eu não tenho. E essa parada foi lá em Lago da Pedra, essa questão desse homicídio? Rapaz, estão dizendo que foi, dizendo que eu matei um cabra lá, mas não matei ninguém lá, não. Não matei, não. Mas o camarada morreu? Não, mas eu não matei. Ah, não foi você, né? Não, não sei, não fui eu, não. E aí, está disposto a provar a inocência? Estou. Sobre esse homicídio aí. E sobre as pessoas te reconhecerem como sendo um assaltante, como é que você vai resolver essa parada? Não, mas isso aí não foi eu também, não. Negócio de assalto, de moto aí, não. Já foi preso por algum crime? Já foi comprovado algum crime contra você? Já, mas quando era de menor, mas crime mesmo assim, não. Só coisa pequena mesmo, negócio de briga, folia, essas coisas. As paradas que você aprontava quando era menor, era o quê? Era só briga mesmo? Era só briga mesmo, nem festa. E essas brigas, quem se dava bem na parada? Não, para quem se dava mal era eu, porque toda vez eu ia preso, no final. Brigar não é o melhor caminho, né? Não, mas não.